É o Leilton 011, o bruxo de Itacuá DJ 7W, não tá putaria porra O Leilton que falou, pra ter postura de puta Bebê de Itacuá Trepa na pica dura 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 Eu fui no puteiro pra fuder até umas horas Não tá legal, não tá da hora Só comi 20 minutos e paguei mais de meia hora Não tá legal, não tá da hora Só comi 20 minutos e paguei mais de meia hora O leio do que falou, pra ter postura de puta Beber de Itacoa, trepa na, trepa na picadura Trepa na, trepa na, trepa na picadura Eu fui no puteiro pra fuder até umas horas Não tá legal, não tá da hora Não tá legal, não tá da hora Só comi 20 minutos e paguei mais de meia hora Não tá legal, não tá da hora Só come 20 minutos e paguei mais de meia hora